o Como é que está hoje? Aí eu falo, estou aqui. Já estou aqui. Não? A minha filha se torna. É uma filha ou eu se torna. Ele está lá no campo. E eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, canto. É uma filha. Rafaça, você já vem de ouvir, eu escolhe-me? Eu tenho lugar de escolher. Ah, Scott. Deixa eu dar uma vitória. Maria, eu só tenho 40. Eu não sei me tem que saber que eu tenho 40. Eu tenho o senhor pelo canto e eu tenho 40. Aí eu tenho uma vitória. Ei, aí é? Aí é? Aí é? Nossa, estou seguro. Não, não é? Não, não é? Queria usar a baguinha. Uuu, eu não estou muito bem para ela. E eu só faço a revampo aqui. Vamos lá. E a revampo aí no outro tempo e eu só tomei. Aí eu estou na cozinha. Sem insistir. Não tá mais na rapa, nisso. É? Fica de dinheiro é bom, o bacaraço? Pra cá eu também a pintura. Barato. Tá bom. Da banha? Não, mas eu uso da banha, a casa banha. Ah, vamos fazer assim. Ah, vamos fazer assim. Vem aí. Não sou de mim, eu só passo sempre. Vem aí. 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 Está calhado a passo meu, velho? Hã? Hã? Vem aí. O que é? Que tu não fala, viu? Ó cá, nós temos um insulidade, a gala, às naoçambal. Não se dá conta de tê-los, não se dá conta de tê-los. Oh, mulher, tamo de tê-los, não se dá conta de tê-los. O que aí dá conta de tê-los? Em放ce Carlos wassas, há um minuto macho, por um compito? Bacchica, benção. Ah, acho que a conha, minha irmã, quando o teu tempo um senhor não precisa trabalhar para nós, Bacchica. Não, não, não. Não, não, não. Menino que é que nem de fora, faria. Então, e os caras falam com o Clara? Tá. Oh, Clara! Tem tudo que os maneiros fariam, hein, menino? Ok, então lá está com o ferro. Rapaz, usa e entra para lhe. Fácil! Por acaso, menino, não pode ser o que se põe? Puto tu! Não é que ele é? Põe, Põe! Claro, aonde está? Por favor, o que eu estou fazendo? Claro, claro! Ele é um menino que ainda fez tudo o meu! Que ele, graças a Deus, não é catapai! Vou cuidar o meu! Com isso, o filme é isso! Tenho certeza! Pode, pode, pode! E, por não, você está esperando o caminho? Eu estou no caminho! Eu estou no caminho para ela! Eu estou no caminho para ela! Ah, eu estou no caminho! Ah, eu estou no caminho! Ah, eu estou no caminho! Oh, Piqui Vira! Minha, eu vou até lá, viu, Mara! Eu estou no caminho! Ah, eu meti um mão só aí para cá! Ah, eu fui sem caminho! Pode, pode! Ah, Piqui Vira! A paz, meu amigo! Ah, eu estou no caminho! Cara, eu não tenho nem! Nunca vi esse espírito que mori, tio! Aí eu não tenho medo! Não! Durante o tempo e depois! Cara, não! Eu tenho tempo! Eu não tenho tempo! Eu tenho tempo! Só para eles tomam aqui! Claro! Claro! Eu não tenho tempo! Então, eu tenho tempo! Claro! Claro! Não tenho tempo! Eu teria um tempo embaixo para matar o mar! O menino que eu vejo estava todo de litíquio, mano. Eu estou aqui como amar e com os sequinhos e até esse filho. Isso era do menino que eu não sei. Que é igual que nunca saiu. E o menino que eu vejo, não tem gente. No carro. E o menino que eu vejo, eu não vejo. Eu não vejo aqui. Se que me matasse aqui. E o outro cara comei ele que eu estou aqui. Claro. Tchau. E o que é que estava mal de que o menino que eu vejo. Eu não vejo.